Música Bom dia Oi gente, tudo bom? Oi gente, aí tudo bom? Mais um dia aqui nessa cidadezinha super fofa É assim que a pessoa perde a concentração e o fio dá meada, como diz minha mãe Espero que vocês tenham gostado de ontem Eu achei muito linda a cidadezinha E realmente parece que a gente foi teletransportado pra Dinamarca, né? Restaurante Dinamarquês, bakery, cervejaria Além de você poder encontrar todos os pratos, né? Principais da culinária dinamarquesa Ficou voltando a gente experimentar uma sobremesa que eu não consegui comer Mas que eu vi que era super recomendado você experimentar essa sobremesa Eu vou tentar experimentar amanhã Porque hoje a gente tá indo pra uma cidade perto daqui É Santa Bárbara, que é uma cidade grande dessa região, né? A gente vai passar o dia lá hoje Amanhã a gente volta pra casa E aí a gente vai ficar um pouquinho por aqui também A gente já tomou café E aí eu vou mostrar pra vocês aqui o moinho da entrada aqui do hotel É incrível como amanhece aqui, tipo, uns 10 graus Quando chega meio-dia tá 30 graus Umas 8 horas da noite tá, tipo, 15 graus Coisa doida, né? Amei que aqui no hotel, tipo, nas esquinas Tenham, tipo, umas frases escondidas Tipo assim, ó Essa é de Picasso, ó Tudo começa com ideia, né? Que ele começa com ideia e depois a ideia vai se transformando, né? E tem essa outra aqui Eu amei esse mural aqui Em Art Nouveau Eu amo Art Nouveau Suco das uvas É uma intessência líquida De raios de sol concentrados Negócio assim Também não é região de vinícolos Então dá tudo certo, né? Chegamos aqui, ó Na frente do hotel Olha só que lindo O moinho Muito lindo, né? Parece bem antiguinho mesmo, né? Tipo de 1600 e alguma coisa Eita! Quem é que tá aqui? Você tá batendo? Bom dia! Ui! Bom dia! Bom dia, Totó Eita! Olha Bom! Não era um suje de aju, foi? Olha eu e Carol realizando um sonho De ser vizinhas Pela primeira vez Eita! É uma feta que era uma foi com a newidão Eita que era um miro de as bordas A espetávita que era um amazômodo É uma feta que era um símbolo A espetávila e entrei mais em 328 Eita que era um siu de aju, foi um maluco Eita que era um sujeito Eita que era um tremoloso pegamos aqui em santa bárbara e aí a nossa primeira parada do dia vai ser aqui em old mission que é essa igreja que tá aqui ó e é de 1786 que é do período espanhol aqui na região e aí ela é bem bonita assim então a maioria assim da escada dos prédios e das casas que a gente passa aqui e é bem diferente assim bem realmente com os traços espanhóis da época também lá em são francisco também eu vi alguns algumas casas e alguns prédios com essa arquitetura parecida e lá em recife também tem alguns prédios bem parecidos assim com essa arquitetura porque os espanhóis foram para lá também então deixaram um pouquinho da marca deles né e aí esse lugar aqui é essa região aqui na de santa bárbara também é conhecida como riviera californiana então assim né e aí aqui na frente da igreja tem esse jardim aqui esse rose garden que é um jardim de rosas bem bonito e as rosas também bem no pico assim acho que vale a pena dar uma passadinha aqui várias rosinhas ó olha que coisa linda e aí e aí e aí oi 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 Hoje é domingo e aí tá tendo uma missa aqui ó do lado de fora da igreja É, ficava aí. É como se esse sino ficasse aqui no meio dessas duas janelas, ó. E esse sino é de quando deve? 1836. Que legal! Aqui era a cozinha, olha lá o fogão. Como é que era naquela época? Agora a gente veio aqui nessa ruazinha que se chama lá Arcada. E aí tá cheia de restaurantes aqui, ó. Tá vendo? A gente vai almoçar num restaurante daqui. E a gente tá esperando só o outro casal chegar. Mas muito linda, né? Essa ruazinha. Já que estamos lá, a viagem é vibes do Dinamarca. Né? Por causa disso, o vento. A gente veio aqui num restaurante chamado The Endersen. Que fica aqui em Santa Bárbara. E é um lugar que dá pra tanto café da manhã quanto almoço e janto também. Então eles têm dois menus pra esse horário, né? Que é o de café da manhã e o de almoço também. É tudo ruga, né? Que é aquela palavrinha que é tipo aconchegante e tal. Eu vou fazer até um vídeo falando sobre isso pra vocês que eu acho muito legal. Do almoço a gente veio aqui na bakery já pegar, né? A sobremesa. E eu achei bem interessante. E aí o nosso amigo que tá aqui, ele morou na Suécia. E aí ele falou que essa torta aqui, essa princess cake, é bem tradicional lá. E que é uma coisa bem dinamarquesa. Então, que ele já foi lá, né? E aí que é uma coisa bem dinamarquesa. E aí pra gente provar. E o David vai pedir esse daqui. Muita coisa bonita. E que parece ser gostoso. Dá vontade de comer tudo. Tem esse Danish Lake Cake também. Eu gostei bastante desse. Mas a gente vai experimentar aquele ali. Que é o nosso amigo falou que é mais tradicional. Rumballs. Que parece o quê? Um brigadeiro. Eu achei muito interessante. E aí o David pegou pra gente experimentar também. Diga as notas. É muito bom. É morango. Parece geleia de morango. Aqui é tipo um cremezinho. E aqui é um docinho. Gente, ó. Saímos lá do restaurante. E a gente tá andando aqui ao longo dessa rua. Que é muito linda. E tipo assim, não passa carro. E tem vários restaurantes. Várias lojinhas e tudo. Então assim, eu acho que vale muito a pena. Tipo, almoçar por aqui. E almoçar por aqui. E dar uma voltinha aqui nessa rua. Pra ver assim, as lojinhas. Os restaurantes. E andar por aqui. Sentir a vibe também do lugar. Porque realmente, assim, muito lindo. Muito, muito lindo aqui. E... Olha só. Olha que rua linda. Meu Deus. Olha, eu... Cada vez mais. Cada vez que eu venho aqui na Califórnia. Eu vejo mais que... Esse lugar é muito maravilhoso. Eu gosto muito daqui mesmo. Mas, minha gente. Eu vim aqui no lugar tão maravilhoso. E não vou poder tirar fotos no lugar. Porque a gente... Eu tinha visto que um dos pontos daqui de Santa Bárbara também. É uma... É uma árvore, né? Uma espécie de ficus. Tem uma árvore aqui. Uma ficus. Que ela é enorme. Enorme, enorme, enorme. Vocês sabem, né? Que eu amo plantinhas. E aqui está viajando comigo. Uma pessoa que também ama plantinhas. Então, a gente veio aqui ver. E aí, a gente não vai poder ir lá tirar foto na árvore. Porque tá cercado aqui. Olha só. Que coisa mais linda ela aqui, ó. Ela é enorme. Ela é muito grande. Nem cabe aqui na câmera. Ela é gigante. Muito linda. Muito, muito, muito. Gente, chegamos agora no Stearns Wharf. Que é tipo um piazinho que tem aqui em Santa Mônica. E, gente, eu já amei. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí. Mas tem as montanhas aqui atrás. Junto com os coqueiros. Eu achei tão lindo isso. E aí, a gente vai andar por aqui um pouquinho. Vai ver o pôr do sol. Vai ver se como por aqui também. E é engraçado como aqui. Não é tão perto assim de Los Angeles. Mas a vibe é a mesma, assim. A vibe é o tipo da... A decoração das coisas. Os restaurantes. As ruas. São bem parecidas, assim. Bem vibes Los Angeles mesmo. Eu amo essa vibe praia também. Então, eu tava com saudade dessa vibe. Bem praia mesmo. Praia, praia, sabe? Não só praia bonita pra ver. Mas praia bonita pra curtir também, né? Então, achei maravilhoso. Então, é isso. Vamos morar lá. Minha gente, olha só que coisa mais linda desse ponto aqui. Eu fiquei muito encantada com as árvores e essas montanhas altíssimas aqui ao fundo. A coisa mais linda. Muito linda, muito linda, muito linda. Tô apaixonada. Muito linda. Muito linda, muito linda. A Lili passou ali, vai aparecer, fica olhando, olha lá, olha lá, olha lá, tu viu Lili? Como o nosso grupo é muito grande, tipo, 10 pessoas, nenhum restaurante estava disponível Do jantar, num feriadão, então assim, tá tudo lotado E aí a gente tá voltando aqui pra pegar o carro e a gente vai ver se vai pra outra cidadezinha aqui Encontrar um lugar que dê todo mundo pra comer Oi gente, aí tudo bom? Vai lá, fala Oxa Vai Fala Você vem, você chega aqui e você faz pra lá e não para a frente da câmera Tchau Tchau